Bom, eu vou mostrar para vocês agora como fazer a introdução do frisbee para um filhote. No caso, eu estou aqui com dois frisbees, ambos esses frisbees são de borracha. E por que a gente usa de borracha? Porque ele é mais macio e é importante que o filhote ele se sinta confortável mordendo o frisbee. Então, aqui eu tenho dois tamanhos. No caso, eu vou utilizar um frisbee que seja mais compatível com o tamanho do filhote. Esse filhote que eu vou estar trabalhando é um filhote pequeno, então eu vou utilizar esse frisbee menor. A ideia, então, é fazer com que o filhote se interesse inicialmente pelo frisbee. Você pode tentar fazer isso movendo o frisbee, arrastando ele no chão, fazendo com que se torne algo um pouco mais interessante. Mesmo assim, alguns cães não vão se interessar tanto, então o que você pode fazer inicialmente é colocar petiscos ou comida aqui dentro do frisbee e oferecer para o cão como se fosse um potinho mesmo de ração. Então, poucos grãos, o cachorro vem e come e depois você repete esse processo e daí ele vai começar a ver esse frisbee de uma forma diferente, achar que é mais interessante porque fica associado com uma coisa positiva com a comida nesse caso. Uma vez que o cão começa a mostrar interesse, o que nós vamos fazer é começar a rolar o frisbee no chão. A gente não vai atirar o frisbee, não existe uma expectativa de que o filhote vá pegar o frisbee no ar como um cachorro que já conhece o frisbee faz. E também a gente não quer fazer isso porque o filhote ainda não está preparado fisicamente para esse tipo de atividade que pode exigir um pouco mais fisicamente do cão. Então, a gente quer evitar que o cachorro se machuque, então a gente vai fazer dessa forma rolando. Rolando o frisbee no chão vai fazer com que o filhote aprenda a pegar o frisbee em movimento. A prenda, o frisbee vai rolar dessa forma e o filhote vai aprender a vir e a virar a cabeça para conseguir pegar o frisbee da forma correta. E tem também a ideia, o conceito de caça para o filhote, a ideia de que tem um objeto se morrendo e ele vai perseguir. Então, ele é um pouco mais empolgante para o filhote do que simplesmente um objeto parado no chão. Eu vou mostrar então para vocês como que funciona o processo. Bom, estamos aqui com o Logan e o nosso frisbee pequeno verde. Vocês veem que eu tenho ele na guia e eu coloquei uma outra guia também para fazer com que o espaço que ele tenha para correr seja maior e eu ainda mantenha ele sob os meus cuidados, sob o meu controle para evitar o filhote simplesmente sair correndo ou fazer outras coisas que não estão associadas com a gente fabricando junto. Uma questão de segurança também, a gente sempre trabalha com o filhote da guia porque o filhote da cidade ainda não entendeu, não aprendeu a vir quando a gente chama 100% das vezes. Então, eu vou tentar então incitá-lo aqui com o brinquedo. Vê que ele está com uma coisinha na boca e ele não se interessa tanto pelo brinquedo porque ele está mastigando algo. O ideal seria não ter nenhuma distração. Mas vamos ver como é que ele vai reagir com o frisbee rolando. Vê que quando eu arrasto no chão se torna um pouco mais interessante, faz barulho e tal. Na hora que ele coloca na boca, muito bem, eu parabenizo ele. Se o filhote quiser carregar o frisbee na boca, é o ideal que ele sinta alguma, essa ideia de ter conseguido, ter conquistado um prêmio, né? criar um pouquinho de posse desse brinquedo. Então, rolar novamente. Isso! Da vez que ele pega, eu parabenizo. Se o filhote gostar de brincar, de puxar, de cabo de guerra, vou fazer isso também. Mais uma vez, rola. E aí? Nesse momento, eu não me preocupo se o filhote está trazendo o frisbee para mim ou não. Eu tenho ele na guia, então fica mais fácil de conseguir controlar isso. O que me importa no momento é que ele queira perseguir o frisbee. Isso é o mais importante. Outra maneira de terminar legal o seu treino e ajudar a criar mais associação ainda positiva com o frisbee é depois, quando o cachorro estiver mais cansado, um dia que estiver mais calor, você pode colocar água aqui também e oferecer como se fosse um potinho de água. Isso também vai fazer uma associação mais positiva com o frisbee. Lembrem que quando a gente está trabalhando com o filhote, ou qualquer cão, na verdade, que esteja começando a aprender o frisbee, a gente nunca atira o frisbee simplesmente. Sempre começa rolando para o cachorro entender o conceito de perseguir o objeto e agarrar em movimento. E nas primeiras vezes que a gente for arremessar, a gente sempre joga para o lado oposto de onde o cão está. Então, eu jamais jogo na direção do cão. O centro de cão está aqui, eu vou jogar o frisbee dessa forma, aquele percíbe. E eu não vou jogar o frisbee alto, eu vou sempre trabalhar com o frisbee baixo, na linha da cabeça do cão, para que ele não tenha que pular. Pular é um comportamento que pode ser perigoso, Então, exige que você ensine o cachorro a pular de uma forma apropriada. Então, a princípio, de uma forma recreativa, o que a gente quer é que o cão simplesmente busque o frisbee na linha da cabeça, onde ele não precisa realmente sair do chão. E aí E aí E aí E aí E aí